Bom dia pessoal, bom dia, são 8 horas e 10 minutos da manhã do dia 23 de setembro de 2015 Estamos aqui na Radovia, Washington Luiz, próxima cidade de São Carlos, próxima Araras Acabei de sair ali de Araraquara, pernoitei no posto Bambino, apareci cedo ontem, estava muito cansado Estava com uma dor muito forte no meu joelho e resolvi parar meio cedão, ali por umas 5,5, 6 horas Mas fiz umas compressas de água lá, para quem não sabe eu estou com água no joelho E fazendo os tratamentos aí, vamos ver os resultados Estamos vindo lá para Guaratinguetá, carregado na fábrica de vidro AGC novamente Provavelmente mais uma carinha para Brasília ou Aparecida e Goiânia E fechar o ano né, férias Para quem não sabe, em outubro eu estou de férias, falta mais uma semana para eu pegar férias Então, estamos de boa, graças a Deus, tudo certinho, sem alteração, sem problema, chique, bacanizado Vamos puxar mais uma viagem para fechar aí As viagens aí Desejo a todos aí uma ótima, não sei o que dia da semana Porque não sei o que é hoje, quarta-feira hoje? Quarta-feira Quarta-feira, então Um abraço, bom dia Vamos juntos, vamos fazer mais uma viagem, vamos buscar lá Beleza galera Tudo de bom, bom dia Fiquei tranquilo, logo logo vou fazer mais uns videozinhos instrucional aí Vê se eu acho alguma coisa diferente Procurem nos videos antigos, tem muitos videos instrucionais de tudo o que vocês pensarem Sobre o meu caminhão aí Que eu posso passar de experiência para vocês, eu vou passando Então quem está chegando novo aí Acho que não tem certos videos, mas tem No Youtube tem quase dois mil videos no meu canal Vídeo de tudo que você pensar tem lá E a gente está sempre formulando Quero dar um salve, eu agradecer a todo mundo aí que participa Passamos dos cinquenta mil inscritos no canal do Youtube Isso é uma grande coisa Para quem não sabe, quem tem canal no Youtube sabe que é difícil isso É incrível, incrível Eu agradeço a todo mundo Valeu galera, bom dia, tudo de bom Vamos lá, vamos buscar mais uma Daqui a pouquinho nós estamos de volta E aí pessoal Boa tarde Como é que está o almoço aí, tá bom hein Bora postar as fotos aí da comida ai do almoço aí nos comentários Quero ver se tem umas carnes bonitas aí Beleza, são meio dia e trinta Domingo a gente almoça mais tarde né Hoje dia vinte e sete de setembro de dois mil e quinze Estamos aqui em Araraquara hoje Dormi bem, parei muito cedo Dormi até hoje, descansei de boa aí Até agora resolvi vim descer a viagem Carga é para terça-feira Então não adianta chegar lá muito adiantado Desejar um ótimo domingo para vocês E... Tudo de bom Bom almoço para vocês Bom domingo, bom final de semana Aproveite com a sua família Logo logo eu vou estar com a minha também Se Deus quiser semana que vem Vou estar de férias Esse mês eu dei uma puxada mais longa aí fora de casa Porque... Se vocês não sabem 70% do meu salário é comissão É comissão Então como mês que vem eu estarei de férias Não vou ter comissão né Então eu tive que dar essa esticada maior aí no mês Para poder dar uma... Para conseguir pagar as contas do mês que vem né Que é o mês que eu vou estar de férias né Aí não vai ter comissão Vai ficar só o salário seco Da categoria Então esse mês eu dei uma esticada mais aí Para poder... Compensar o mês que vem Mas... Se Deus quiser O dia primeiro aí estamos de festa Pegar um... Descansar um pouquinho E tentar alguma coisa Resolver uns probleminhas Que não dá para resolver Quando a gente está viajando E o mais tudo beleza Uma boa tarde para vocês Vamos comigo Bora lá Brasília Aqui ó Estamos passando aqui no posto pau seco Em Araraucara Araraucara Na frente da Lupo Um abraço para o meu amigo lá Baileiro da Tamires A Tamires A galera daqui Lourenço Talita Pessoal que vem sempre por aí Me presidiar aí Bora então galera Brasília aí Tocar até... Até em Tumbiara Tá bom né? Tá Tumbiara tá bom Amanhã vou hora para cima lá Anápolis Eu acho que eu... Seguindo por ali É pesadão a estrada aí Tem que ir de boa Aí... Vamos ver se aparece uma alma viva lá em Anápolis É Cleiton Vou pagar um lanche Agora estou vegetariano Todo mundo pode pagar lanche Está baratinho Valeu galera Um abraço Tudo de bom Bom domingo E aí galera Boa tarde Boa tarde Ó aqui a entrada para Goianápolis A terra do... Do Leandro e do Leonardo Os cantores sordaneiros Entra aqui ó Repital Tomate Vira Tomate Etc, 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 etc Estamos chegando aqui Próximo a... Anápolis Em... Goiás Unido Cidade de Anápolis Alta Estou subindo, subindo, subindo Faz horas que estou subindo De Goiânia até aqui Anápolis E só sobe, 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 sobe Depois você continua subindo, subindo, subindo Aí depois Você sobe, 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 sobe Aqui em Brasília Estamos indo para Brasília Hoje é dia 28 de setembro de 2015 São 14 horas Praticamente Aqui em Brasília é bem no alto, viu? Ela tem quase 1800 metros acima do nível do mar Para voltar é bom Para ir é só subida Vou arrumar a minha câmera ali Que está torta Agora tá... Tá tranquilão Tá pedagiado aqui Já tá mais... Olha como é lindo o pedágio É espaçoso pra caramba Eles fazem obras fenomenais Esse pedágio aí Tá tudo muito lindo, viu? A estrada aqui não é espaçosa Vai embora Porcaria Coisinha de... Cancela Você viu ali? Não abre? Abre na marra Isso acontece Eu que não vou jogar a minha carga fora não É 40 por hora Mas é muito... Quando invoca de não abrir ali Lascou assim tudo, viu? Aí galera Boa tarde, boa tarde São... 13 horas e 27 minutos Estamos chegando aqui na cidade de Anápolis Do Goiás A bonita cidade de Anápolis Meus amigos que moram por tudo aí Cleito Oswaldo Viriladão Bartuzinho Filho de Oswaldo Um abraço aí De Goiás De Goiás De Goiás pra cá Você só sobe, viu? Sobe, sobe, sobe Depois você sobe de novo Sobe de novo Subida Vou parar aqui pra comer, viu? Subida aqui tá parecendo que é bom Pra comer Depois lá no posto Eu não vou achar lá Subida não Vou parar por aqui Que é meio óleo Ele tá de fogão limpo De gaseira Chique, bacanizado E essas mulheres de biquíni aí no caminhão Tem cara que faz aqueles capeta, coringa no caminhão Pô, põe um desenho desse aí, ó Olha como fica mais bonito Uma mulher de biquíni bonitona ali Tem uns caras que desenham demônio, demônio, não sei o que lá O coringa O coisa lá no caminhão Desenham uma mulher bonita assim, ó Valeu, galera Vamos almoçar Daqui um pouco eu tô indo embora Moquinha Anápolis, hein? Aí, pessoal, boa tarde Aqui São quinze horas e sete minutos Do dia Vinte e nove Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito de setembro de 2015 Tão vindo pra Brasília Tão quase chegando aqui Próxima Distrito Federal Brasília Tão passando aqui pela cidade Alexânia Cidadezinha daí Próxima aqui de Brasília Interiorana Tudo calmo hoje, segunda-feira Passar devagarinho Tem muita lombada aqui Tem os trânsito Os pedestres Bicicleta Tudo a área urbana Tem que ter muito cuidado, viu? Muita coisa imprevista Criança Ciclista Motociclista Pessoas É Habilitada Mas com Assim que não tem Muita habilidade Estão vendendo Estão vendendo pique ali Vira ali Os piquezinhos descascados lá Tudo sendo do lado da BR aqui ó Pra aproveitar um pouco do fluxo de trânsito Pra vender Tem um Acho que um desses móveis rústicos aqui ó Não sei quando é que tem alguma dessas madeironas aqui Estão vendendo pique aqui ó Estão vendendo pique aqui ó Estão vendendo pique aqui ó As vezes é um caim Tá passando ali Tem muita habilidade Estão se apresenta Toda aí Tem uma Quase tô vendo um desses negocinho vermelho Que que é esse negócio aí ó Parece que é caju É cajuzinho Bonito frutinho Onde ele lá de longe Onde chega os que querem É cajuzinho Caju e pique É só chover galera Opa O praia e sertãozão aqui é bom demais Chuva é bom Olha os móveis rústicos aí Show Qual tipo do cara deixa a porta Tum 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 Deixa a porta aberta Por isso que eu digo, tem que ter cuidado, área urbana, você tem que estar ligado. Não precisa desenvolver uma velocidade dessa aí, jogar 100, 710, pronto, um 360, lombada, radares, tem câmera lá, vocês viram que tem a placa escrito, fiscalização policial por câmera, então o cara pede às vezes para ser multado. Barraquinho aqui, Bar, Chaninhas Bar, tomar um açúcar ali na Chaninhas Bar, tá lá ó, ambiente familiar, vocês já estão pensando na maldade, né? Estrecho pesado até Brasília para não rir. Já já nós chegamos lá. Valeu galera, cidade Alexandre, Goiás, próximo de Brasília, tudo de bom, um abraço galera. Olá, boa tarde, são 15 horas e 45 minutos do dia 28 de setembro de 2015. Estamos entrando no Distrito Federal, Brasília. Aqui a divisa ali, vocês estão vendo a placa ali, a divisa de Goiás que é o Distrito Federal. Distrito Federal fica dentro do estado de Goiás, praticamente. Passão de vidas, já estamos no Distrito Federal. De 54 quilômetros, estamos lá em Brasília. Bem-vindos a Engenho das Lages. Sobe bastante, sobe bastante, Brasília fica bem no alto. Cerrado, temperatura 34 graus aqui no sertãozão, aqui no Cerradão. Uma subida bastante forte aqui. Estou com 33,834 toneladas praticamente. Scania R440, Opticruise, 12 marches, caixa automatizada. Você pode ver esse caminhão ali, está bem lento também. Aqui está bem pesado, é um bitrem, é um assento e... É um volvão, é desse... 360. Aqui tem um pedacinho que se você entrar ali para a direita, você sai lá no Gama, viu? A Bergswick. Gama é uma cidade próximo aqui de Brasília. A área metropolitana aí do Distrito Federal, né? São Paulo da Cusã, Brasília, Distrito Federal. Porque Brasília é lá o miolo lá, né? Depois em torno aí é Distrito Federal. Aí tem cidade satélite. Aí já tem cidade que não é cidade satélite. E ali, essa 040 ali dá para ir para o Gama, dá para ir para Belo Horizonte. Tá com cara de chuva, viu? Não é por nada não, mas tá com cara de chuva. Aqui que eu falei, ó. Pegando aqui, ó. A direita, ó. Você sai lá no Gama. Gama, antigamente, no tempo que eu servia o exército aqui em Brasília, 88. Será um dos lugares mais perigosos que tinha em Brasília. Hoje eu acredito que não. Segundo meus amigos aí de Brasília falaram, Acho que não é tão, não. Mas antigamente falava Gama, nossa. A galera cortava um doce, viu? De Gama, Ceilândia. Hoje parece que Ceilândia. Não sei como é que funciona, mas aí eu não acompanho, né? Qual que é um dos bairros mais perigosos aí? Samambaia também. Era um lugar, periferia perigosa. Ah, hoje mudou muito, né? Antigamente tinha muita... Ou mudou para pior ou mudou para melhor, né? Não sei. Mas Brasília é bonito. É um lugar muito bacana se ver. Meu irmão mora aí. Desde 88. Vem servir o exército e ficou aí. Casou aí com a... Constitui família aí. Tá se aposentando já. Essas rodovias, rapaz. É uma tristeza. Uma hora é 60. Uma hora é 80. Uma hora é 90. Você não sabe que... Você leva multa. Às vezes você não sabe por quê, rapaz. É muita, 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 muita... Divergência de velocidade. Ela não... Ela não para uma velocidade só. Muda muito. Às vezes tá... 90. Não é mais 90. É 60. Às vezes é 70. E às vezes não tem placa visando. Só tem um radar para arrecatar mesmo, para pegar. E aí... Falou galera. Até daqui a pouco. Gravamos outro videozinho da hora chegando lá em Brasília. Por enquanto ficamos nesse aí. Chegando aí daqui a pouquinho. Chegamos lá no cliente. Sair lá de... De prata. Hoje. Estamos chegando aí... Por volta das 17 horas em Brasília. Valeu galera. Um abraço. Até depois. Obrigado aí os novos inscritos aí. Pode acompanhar o canal aí. Só tem coisa boa, hein. Te garanto para vocês. Se quiser conhecer a estrada aí. Conhecer o Brasilzão. É aqui no Diário de Bordo de um Caminhoneiro. Um abraço galera. Obrigado aí. Curte o vídeo aí. Se inscreve. Compartilha. É isso que motiva a gente, viu. Um abraço.